Nessa videoaula, irei ensinar como calcular volume entre MDTs. Aqui no Métrica Topo, nós temos também como fazer o cálculo de volume entre MDTs. Vamos supor que eu tenho dois levantamentos e eu quero fazer um comparativo entre eles. Então, eu tenho o primeiro levantamento e o segundo levantamento. Então, eu tenho duas triangulações, que em nosso caso nós temos a triangulação primitiva e o projeto. E eu quero comparar essas duas triangulações. Então, a ferramenta de volume entre MDTs serve para essa finalidade, para a parte de obras. Então, vamos supor que eu preciso fazer um projeto e vai demandar vários levantamentos. Então, eu posso fazer levantamentos mensais, semanais e fazer comparativo entre eles. Então, para isso, eu tenho que ter as duas triangulações criadas no mesmo arquivo e no mesmo local. E eu tenho que definir o limite para calcular o volume entre elas. Então, essa polilinha limite, ela tem que estar dentro das duas triangulações. Então, aqui, olha, eu vou fazer uma polilinha e essa polilinha tem que estar dentro das duas. Ou no limite da menor triangulação. Então, aqui eu já fiz a polilinha. Limitando a área do cálculo. Essa polilinha está dentro das duas triangulações. E agora eu venho em volumetria, volume entre MDTs. Vou selecionar a polilinha limite para o cálculo. E aqui, em volume entre MDTs, eu tenho que definir qual que vai ser a triangulação primitiva e a nova triangulação. Por quê? Conforme essa configuração, vai ser o cálculo de corte e aterro. Então, se por acaso eu trocar essa informação, ele vai trocar também o volume de corte e aterro. Então, aqui sempre define qual que é o primitivo e qual que é a nova triangulação. Ele já configura conforme a ordem de criação das triangulações. Então, eu criei primeiro a primitiva e depois criei o projeto. Então, ele já está definido aqui no cálculo. Então, aqui ele já tem as duas triangulações. Se por acaso precisar, pode vir aqui e alterar a ordem entre elas. Aqui no volume entre MDTs, tem duas formas de fazer os cálculos. Tem por malha triangular, que é o nosso caso, que nós estamos com a malha triangular. E também nós temos a malha retangular. A malha retangular, ele calcula uma outra malha sobre a triangular, onde você define o intervalo que você deseja calcular essa malha retangular. Então, ele interpola mais pontos em cima da malha triangular, conforme o intervalo que você inserir aqui na ferramenta. Então, ele vai criando retângulos, conforme a distância configurada. E aqui abaixo, você pode criar essas malhas para você ver como que fica o cálculo pela malha retangular. Então, aqui ele cria a malha primitiva e a malha nova. No nosso caso, nós vamos trabalhar com a malha triangular, que é a malha conforme o nosso levantamento. Mas se por um acaso vocês tiverem uma quantidade de pontos satisfatória, vocês podem trabalhar também com a malha retangular. Então, eu vou habilitar a malha triangular. Aqui abaixo, eu posso configurar fator de empolamento, compactação, limpeza do solo. E agora, eu clico em calcular. Clicando em calcular, ele já vai calcular o volume de corte, aterro, limpeza e a área de superfície, conforme foi configurado no cálculo. Então, eu posso copiar esses valores, clico no OK e ele finalizou a ferramenta. Então, eu posso colar esses resultados. Então, eu venho em texto, clico no ponto de inserção, Enter. E no conteúdo, eu posso dar um Ctrl V ou então botão direito, colar. E aqui, ele já colou todo o conteúdo resultante do corte do aterro. Posso configurar o tamanho da plotagem. OK. E ele vai colar tudo numa mesma linha. Para configurar o cálculo, só dá um duplo clique. Ele já organizou todo no conteúdo. E clico no OK novamente. Então, aqui eu já tenho o volume entre essas duas triangulações. Volume de corte, aterro, limpeza e a área de superfície. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. E aí, pessoal. E aí, pessoal.